Música Sim, até ontem, total de recolhimento de 104 toneladas em todas as praias de Salvador Então desde o dia 10 até ontem já computamos esse número Muito pouco, só apertando essas pequenas, esse material que agora o prefeito pediu que a gente fizesse aquela operação cirúrgica, um vento fino Então esse material que a gente tem recolhido agora é muito pouco, mas a gente tem que recolher, faz parte do nosso trabalho Então as equipes estão montadas e estamos desenvolvendo técnicas para poder tirar nas pedras, que é a nossa maior dificuldade Então o jato de areia e água, usando formas naturais que não vão prejudicar nada na natureza Para retirar esse material, peneiras manuais, peneiras de máquinas, enfim, redes, tudo que for possível nós vamos usar Então a importância é que as equipes não vão parar, são 405 homens, o prefeito já autorizou mais 200 homens caso necessário Caso venha uma mancha nova, espero que não venha, porque a gente está desde sexta, sem nada novo nas nossas praias Só realmente pegando esses pequenos fragmentos que temos que limpar Obrigado, obrigado Obrigado.